A pesquisa já mostrou que o Quintão tem 64% da educação de motos. Vai no futuro do Quintão. Bem amigos da TV do Povo, estamos aqui e acabamos de pegar o início da carreata do Quintão, candidato Sebastião Quintão, nas eleições 2016. Olha aí a fila de motos e a carreata que nós estamos pegando aqui. Ela saiu lá do Novo Centro, em frente ao restaurante popular. E nós estamos aqui, olha a frente dos motociclistas. Olha aí, olha aí a carreata. Olha a carreata 15 Sebastião Quintão, PMDB. Ela começa exatamente aqui, é exatamente aqui que está a carreata. Olha a carreata, é a carreata do Quintão, passando pela cidade inteira. Os motociclistas estão aí juntos com a carreata de Sebastião Quintão, número 15, aqui com exclusividade. Olha só o pessoal abraçando mesmo a carreata com todo o vigor. É a TV do Povo nas eleições 2016. É isso aí, aperta 1, aperta 5, as eleições 2016 na carreata. É a TV do Povo nas eleições 2016. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha a quantidade de carros na carreata, número 15, Sebastião Quintão. Olha a quantidade de carros e motociclistas na carreata e a TV do Povo com exclusividade mostra os dois lados da moeda. Você pode escolher o candidato 15, Sebastião Quintão, ou a candidata à reeleição aqui na nossa prefeitura de Empatinga. Olha aí, mais carros, os corremisionários e pessoas voluntárias e as pessoas abraçando. Olha aí, as pessoas abraçando a campanha aí da carreata do Quintão. E ele tá lá pra trás, o Jornal chegou aqui. Olha o tamanho da carreata do 15 voluntários seguindo a cidade inteira por volta de 11h30, meio-dia, aqui em Empatinga, na telinha da TV do Povo. Olha aí, mantendo a pista da direita para o fluxo do trânsito acontecer naturalmente. Mais carros na carreata de Sebastião Quintão, número 15. Olha aí, olha a quantidade de carros na carreata e a TV do Povo mostra pra você com exclusividade o tamanho dessa carreata. E vem lá atrás, e vem lá atrás, as crianças abraçam a grande carreata. E lá atrás vem, lá atrás vem o trio elétrico. Provavelmente tá nele ali o candidato à eleição, Sebastião Quintão. É a TV do Povo nas eleições 2016. Valendo voto pra você. Os próximos quatro ou cinco anos dependem de você. Dependem do seu voto no dia 2 de outubro. É o Adão das Facas aí, é ele. Olha aí, o pessoal da Autoescola Mundial, voluntariamente apoiando a candidatura do 15 Sebastião Quintão, nas eleições 2016. É a TV do Povo, é a TV do Povo no voto. Olha o candidato 90-191, ó. A Maria Zilda também fazendo a sua carreata, acompanhando aí as eleições 2016. A gente se encontra aqui. E continua a carreata do candidato Sebastião Quintão, aqui nas eleições 2016. E você de casa vendo aí os melhores momentos desse sabadão. Esse sabadão, olha a quantidade de carros. Olha a quantidade de carros, demonstrando aí realmente que a pesquisa é verdadeira. Mais de 60% das pessoas aprovando a volta do candidato Sebastião Quintão às eleições 2016. E ali naquele caminhão, aquele caminhão ali, vem lotado de pessoas. Olha só, lotado de pessoas. Ali em cima, ali em cima, aquele caminhão. Lotado de pessoas para poder você ver aí. Olha a quantidade de pessoas. São as eleições 2016, aqui na telinha da TV do Povo. A gente se encontra aqui. Olha aí, gente. Olha aí, olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, hein. Olha aí. Olha aí, olha aí. As eleições. Olha só. Olha aí, as eleições 2016. Aí, o candidato Daniel Rocha, Luiz Márcio. Olha aí. Olha aí. É a TV do Povo. É a TV do Povo. É o Luiz Márcio. É o Luiz Márcio. É o Luiz Márcio. É o Luiz Márcio. Olha aí, gente. Olha aí, as eleições 2016 na telinha da TV do Povo. A gente se encontra aqui. Eleições 2016. É a TV do Povo na cobertura das eleições 2016. Olha aí, a esposa atual, esposa de Sebastião Quintão também, tá? No caminhão. Todos nos abraçando a candidatura e a reeleição de Sebastião Quintão, prefeito de Ipatinga. É a carreata da vitória. Olha aí. Olha o chapelão. Olha o tamanho do chapéu. Nunca vi um chapéu desse tamanho. E com exclusividade a gente mostra pra você de casa. Olha aí, gente. São mais de seis minutos de carreata e ainda não acabou a carreata. Tem muito mais vindo aí atrás. Tem muito mais. A TV do Povo nas eleições 2016. Olha aí. Os carros da direita. Os da pista do meio não valem. Nós estamos mostrando pra você os da direita. Esses aí, do lado de lá. Do lado de cá é o fluxo do trânsito normal. Olha aí. Mais carros e mais carros. Chegando. Olha aí. Mais carros e mais carros. Nas eleições 2016. A telinha da Vida do Povo. A gente se encontra aqui. Eleições 2016. Na telinha da TV do Povo. Mais carros, mais carros, mais carros, mais carros passando. É a TV do Povo nas eleições 2016. A gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui na telinha da TV do Povo. Olha aí. Olha a quantidade de carros. Nós mostramos pra você. Olha só. Olha aí. Olha aí. Mais e mais carros passando. na telinha da TV do Povo. Eleições 2016. Eleições 2016. O voto é o voto no dia 2 de outubro. Olha só. Até o Magnata tá junto, hein? Até o Magnata tá junto. Até o carro do Magnata tá junto. Olha aí. Todo mundo apoiando a eleição desde o mais simples. O povão, principalmente. As eleições 2016. É a telinha da TV do Povo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, gente. Olha aí. A quantidade de carros. É isso aí, Gustavo. É o Gustavo. Olha aí. Olha aí a van. A van que transporta a Sebastião Guitão. Olha aí, pessoal. Trabalha muito. Olha aí, todo mundo. Olha aí. Olha aí, mais um. Mais um candidato. Olha só. As eleições 2016. Na telinha da TV do Povo. Mostrando pra você a quantidade de carros. Apoiando a candidatura de Sebastião Guitão. Prefeito dia 2 de outubro. Mais um candidato. Agora o candidato a Rominalda. 20, 1, 2, 3, apoiando a candidatura de Sebastião Guitão. Mais candidatos apoiando a candidatura de Sebastião Guitão. Mais carros. Olha esse carro grandão aí. Apoiando Nadiello Rocha com o bitelo do 15, 500. A TV do Povo nas eleições 2016. Olha aí, olha aí, gente. A carreata não para, não para de chegar carros. São carros um atrás dos outros. Já estamos a nove minutos de carreata e ainda não terminaram de chegar os carros. com os carros, apoiadores, voluntários, querendo a mudança no dia 2 de outubro. Olha a carreata, não para de chegar e está chegando mais um caminhão com locutores. Mais um caminhão, ou gravado, não sei, é gravado. Gravado. Olha só, a TV do Povo nas eleições 2016. Nas eleições 2016, na telinha da TV do Povo. Olha, mais um caminhão. Caminhão com áudio gravado. Olha aí. Olha aí, olha aí. É a TV do Povo, que é a TV do Povo, que é a TV do Povo. Vem pra cá, meus queridos, e eu vou pedir a maior carreata de todos vocês. Oitê são os quatro canos assinados. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá. Vá, vá. Olha só, a quantidade de carros. Não para de chegar carros. Já estamos a 10 minutos de carreata. Mais carros e mais carros, mais vans, automóveis, caminhões. Claro que os carros da faixa da esquerda, né, no caso, aqui quem está vendo é a direita. Mas, no sentido da faixa, a faixa da esquerda, não estão considerados. Apesar que aparece no começo do 15.500, está cortando fila e tudo. Mas, a carreata realmente está muito grande, tomando conta de toda a cidade. A esse aí é da pastora Márcia Perosini. Olha só. Olha aí. Olha aí, olha aí a carreata. É a carreata. Eleições 2016 na ATV do Povo. Olha a quantidade de carros que está passando na telinha da ATV do Povo. Parece que agora está chegando ao fim. Vamos ver. Aquele trio elétrico lá, pequenininho, é o último. Eleições 2016 na telinha da ATV do Povo. Mais carreata. Mais carros, mais carreata. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O irmão Nelson, presidente do PSC. Graças a todos, apoio pelo apoio. É isso aí. Olha aí, olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí, gente. A carreata. Carreata do candidato Sebastião Quintão, número 15. Passando por toda a cidade de Itatinga. Olha aí. E nós vamos encerrar. Porque ele não para mais de chegar cá. Não para de chegar cá. Nós vamos mostrar para você, tão somente, até naquela van que está chegando ali. Mais uma vez, o semáforo abriu. Está aí a carreata com Sebastião Quintão. Todo mundo abraçando esta grande carreata da vitória. Que as pesquisas já mostram. Não é a ATV do Povo. As pesquisas mostram a grande carreata de Sebastião Quintão. Olha aí, mais um carro. Mais carros vindo. E nós vamos encerrar naquela van. É a carreata do 15, na telinha da ATV do Povo. Todo mundo achiquinha. É isso aí. Olha aí, mais carros. Mais carros. Mais carros chegando. Olha aí, mais carros chegando. Carreata. Olha aí. Olha aí. Bom, como dissemos para você, a gente encerrar nessa van, porque realmente não para de chegar carros. Não para. Olha, tem um do Ney. E aí vai. Então você de casa, deixa aqui o seu like e a sua inscrição, youtube.com.br. A ATV do Povo e compartilhe nas redes sociais. As pesquisas estão mostrando e nós da ATV do Povo estamos cobrindo. Você viu a diferença da quantidade de carros na carreata da candidata à reeleição do PT. Cecília Ferramenta e se ainda havia alguma dúvida pela quantidade de carros aqui da carreata do candidato a prefeito. Sebastião Quintão, número 15. Você já pode se decidir. A ATV do Povo nas eleições 2016. Amanhã a gente vai voltar com muito mais para você. A ATV do Povo, a gente se encontra aqui. E aí